A gente quer conhecer a gente, que você não vai querer ir lá Vou lá com meu coração, me bate tanto, eu não te vejo É a cara que me faz ver, o meu coração bate tanto, eu não te vejo É a cara que me faz ver Amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter Minha vida é cigana, me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver por aqui Longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar Que vai acompanhar, não é todo o tempo, eu sei você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou do bem nova que vem pra molhar, essa noite é você Pra você ser carinho e do meu coração, me bate tanto, eu não te vejo É a cara que me faz ver, o meu coração bate tanto, eu não te vejo É a cara que me faz ver, o meu coração bate tanto, eu não te vejo